Hoje eu vou te mostrar o mundo fascinante das canetas Cricut e descobrir como elas podem elevar os seus projetos aí a um nível totalmente novo. Vamos juntas? As canetas Cricut são mais do que acessórios, elas são ferramentas aí, ó, poderosas que transformam a sua criatividade em realidade. Com a variedade aí de tipos, de cores diferentes, elas são projetadas para dar vida mesmo nos seus designs com precisão e facilidade. Existem vários tipos de canetas disponíveis aí no mercado, desde as de delicadeza aí das canetas de ponta fina, que são ideais aí para detalhes mais precisos, até os marcadores, né, que de pontas mais grossas aí, para efeitos, né, de maior presença, né, nos desenhos e tudo mais. E não podemos esquecer, obviamente, das revolucionárias canetas Infusible Wing, que permitem um novo mundo, né, de possibilidades. Imagina você colocar aí crianças, né, vou falar crianças porque pode ser seu filho, ou a filha de uma vizinha, ou a filha da sua cliente, para desenhar o desenho ali num papel e aí você transformar aquele desenho em um produto único, exclusivo e carregado de significado. Incrível essa ideia, né? Usar as canetas Cricut é super simples. Primeiro você tem que escolher a caneta certa aí para o seu tipo de projeto e isso começa lá no Design Space. Na hora de você preparar o seu projeto, você já pode testar as cores das canetas lá nas configurações. Assim você também dá aquela conferida, né, nas cores, se estão combinando no seu projeto, antes mesmo, né, de colocar a Cricut ali para trabalhar. Depois de você já ter escolhido as cores lá no seu projeto, é hora de inserir as canetas na Cricut. Nesse processo, o Design Space, ele vai te informando as cores das canetas que você vai, né, colocar ali na sua máquina passo a passo. E pronto, gente! E num simples passe de mágica, a Cricut já vai desenhando lindamente. Agora aqui, ó, chega aqui, ó, pertinho de mim, diquinha de amiga. Para a melhor durabilidade aí das suas canetas, é sempre importante você armazenar elas, ó, as pontas dela viradas para baixo. Dessa forma, a tinta sempre vai estar ali, ó, preparada para a sua aplicação. Principalmente canetas de Infusible Ink, tá? Isso faz o quê? Garante que as suas canetas, com certeza, vai durar muito mais tempo. Depois dessa dica babadeira, agora a pergunta que eu sei que você pode estar fazendo aí. Por que eu devo escolher as canetas Cricut? A resposta é clara. Qualidade superior, cores vibrantes que não desbotam aí, e a capacidade de trabalhar em uma ampla gama de materiais. Elas abrem as portas aí para a criatividade sem limite. As possibilidades são infinitas. Você consegue fazer cartões personalizados, decoração de casa, etiquetas, tags, decorar papéis ali, né? Você pega uma caneta e estampa o seu próprio papel. Enfim, gente, com as canetas Cricut, você pode transformar qualquer ideia em uma obra de arte. Olha só esses dois cartõezinhos que eu tenho aqui na minha mão. Esses dois aqui eu fiz justamente assim, ó. Cortei, né? Essa parte que tá vazada aqui foi cortada na Joy. E aqui tem os desenhos, que é com a caneta a gente faz o desenho. A parte do cartão vermelho foi cortada, então ficou vazado para o holográfico aparecer. Mesma coisa aconteceu aqui no azul. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu tô mostrando aqui esses cartões, mas isso aqui é uma curiosidade à parte. Vamos falar aqui à parte, ó. O Cricut tem uns cartões, os kits aqui, ó, perfeitos, que você já compra o kit, já tem o envelope, já tem o cartão. É muito legal. Aí você só vai lá, coloca na sua Cricut pra cortar, pra desenhar com as canetas, né? Esse aqui, eu julgo sempre que isso aqui é um kit que anda junto, os dois andam juntos. Você compra canetas, tem que comprar esse kitzinho de cartão pra você arrasar nos cartões por aí. Prontas pra explorar o universo das canetas Cricut? Quero saber o que vocês acharam aí. Se já conhecia as canetas Cricut, não esquece, obviamente, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com as amigas e, é claro, né, não esquece também de me seguir, de seguir amiga aqui. Em todas as redes sociais, vocês me encontram como MePocket. Eu queria de verdade agradecer o carinho. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre tô de olho. A gente sempre tá de olho nas dúvidas de vocês aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui. Um big beijão e até o próximo vídeo. Fui!